Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Maribu e é com muito orgulho que eu vou fazer um react, narrar uma luta do meu mestre Rollis Gracie contra o meu outro mestre que depois que ele faleceu que é o Rickson Gracie, então essa luta é uma luta muito rara né cara, foi um dos treinos que eles fizeram lá em Teresópolis, na casa de Teresópolis, uma casa famosa onde os Gracie todos se reuniam pra treinar, com a supervisão do mestre Hélio Gracie, vamos entrar com esse vídeo já já, espero que vocês gostem. Então rapaziada aí, começou o treino em pé né, o Rollis pra quem não sabe faz um dinosinho viu, deu um passapé bacana, já derrubou, o Hélio falando ali, dando as instruções, tem a rapaziada toda, a Rollis, todo mundo aí, o Rios tentando passar pras costas ali, o Rollis nessa época era o melhor da família, né, e ele passa a guarda, uma passagem bem básica né, joelhinho na barriga, tentando atacar pescoço, braço, se você ver aqui tá o Roker ali, o Royce, ali no cantinho, começa em pé de novo, olha lá, vamos ver, vamos ver qual vai ser a queda, se eu não me engano vai tomar um quedão aí ó, o Rios vai tomar uma queda, ó, foi nas pernas, puxou pra guarda, o Royce ficou em pé, vai entrar no Sotogar, se eu não me engano, já vi essa luta algumas vezes, olha lá, vamos ver isso aí, vamos ver, puxando, desequilibrando, passapézinho, ah não, foi um seoi, deu um seoi, olha lá, outro passapé, né, vai dar outro seoi, agora que eu me lembrei né, se eu não me engano é isso mesmo, é um seoi né, olha lá, vamos ver, lá não, o Sotogar veio depois, o seoi foi na frente, depois veio o Sotogar, cai por cima, Rios tentando ir pras costas, se eu não me engano esse tá de costas aqui, a Royce, família toda reunida, treinando, pau comendo, ela ali na atividade que o kimono tá saindo, né, e aí vai, organiza todo, bota, arruma os kimonos, né, e é isso rapaziada, é uma das lutas aí, um dos treinos, né, que o pessoal se reunia lá em Teresópolis, geralmente era família, poucos eram convidados, tem um outro treino muito bacana, que depois eu vou narrar também, que é do Álvaro Romano, o criador da ginástica natural, que ele fez um treino muito bacana com o mestre Rollis Gracie, pra quem não sabe, o Álvaro Romano é o Alvinho, né, que foi o cara até que me levou pro Rollis Gracie lá em Copacabana, e que antes eu treinava no Crowley, aí depois ele me levou pra Figueiredo, quando eu já tava quase faixa azul, tem esse vídeo, qualquer hora dessa eu vou narrar esse vídeo também, que foi nessa mesma casa, se eu não me engano foi nesse mesmo dia aí, e é isso aí, mestre Rollis Gracie e mestre Rickson Gracie, supervisão de Hélio Gracie, com a família Gracie toda reunida, espero que vocês tenham gostado aí da minha narração, tô aprendendo, tô começando a ter uma manga, esses VX, e é isso aí rapaziada, até a próxima, osse!